Vira mesmo do jogo Eu não consigo mais mudar É pecado, é loucura Mas eu quero te amar Loucura e desejo, pecado e paixão Não tem mais jeito de roubar seu coração Loucura e desejo, pecado e paixão Como é que é? Eu e você Cara, cara, com a paixão Vindo! E agora chega, foi volta d'água Eu cansei de ser o seu palhaço e vou mudar E agora chega, foi volta d'água Agora é você quem vai me decifrar E agora chega, foi volta d'água Eu cansei de ser o seu palhaço e vou mudar E agora chega, foi volta d'água Agora é você quem vai me decifrar Agora é você quem vai me decifrar Agora é você quem vai me decifrar És a tatuagem que gravei no coração És a menina dos meus olhos Meu universo de paixão És a tatuagem que gravei no coração És a tatuagem que gravei no coração Eis a tatuagem que gravei rodo Quem vai me ter revolts com ela Bom dia, eu posso gostar O meu universo de paixão É a tatuagem que gravei no coração As tatuagem que gravei na boca Bom dia, eu posso gire cá Não, eu posso gire c今日 Mas, eu posso te procurar Olha pra mim, não quero te ver chorando Meu amor, olha pra mim, eu te amo e vou sofrer Se o nosso amor chegar ao fim Preciso mudar Olha pra mim, quero o brilho dos teus olhos Meu amor, olha pra mim, desconheço em minha vida Outro momento ruim Que te vê chorar Olha pra mim, não quero te ver chorando Meu amor, olha pra mim, eu te amo e vou sofrer Se o nosso amor chegar ao fim Preciso mudar Olha pra mim, quero o brilho dos teus olhos Meu amor, olha pra mim, desconheço em minha vida Outro momento ruim Que te vejo chorar Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Essa época era uma época maravilhosa, né? Maravilhosa.